Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um trabalho muito fácil de fazer e também muito rápido de confeccionar. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas tem como aumentar a peça se vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295 e também vou utilizar uma agulha número 2 mm. Durante o vídeo eu vou deixar o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar a linha ou a lã que vocês desejarem. Se vocês estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça. Nós vamos começar fazendo aqui um anel mágico dessa forma e eu vou fazer aqui uma corrente. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor essa parte. Aqui eu vou subir três correntes. Então já tenho uma, duas, três correntes. nós vamos laçar a agulha. Dentro do anel mágico nós vamos fazer ponto alto. Então dessa forma vamos precisar fazer 14 pontos altos. Essas três correntes já servem como um ponto alto. Então eu vou fazer aqui até completar 14 e já volto com vocês. Fiz aqui então os 14 pontos altos que nós precisávamos nessa primeira parte. gente. Vou fechar aqui o anel mágico dessa forma e aqui vamos fechar a linha fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós temos aqui do primeiro ponto alto. Dessa forma. Aqui nós vamos subir três correntes. dois. Nós vamos laçar a nossa agulha e no mesmo espaço que nós temos aqui que fizemos essas três correntes vamos fazer ponto alto ficando com dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Laçamos a agulha. No próximo ponto alto nós vamos fazer ponto alto. então temos aqui dois pontos altos juntos e aqui um ponto alto sozinho. Laçamos a agulha. No próximo vamos fazer dois pontos altos juntos. no próximo fazemos um ponto alto. Então meus amores dessa forma nós vamos intercalar por toda a linha fazendo sempre dois pontos altos juntos depois um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. Vou dar a volta no final do meu trabalho e já volto. Depois de fazer toda essa linha nós ficamos com 21 pontos e aqui eu finalizei. Eu fiz o último ponto aqui sozinho. Então vamos finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós temos do primeiro ponto alto. Aqui nós vamos subir mais três correntes. laçamos a agulha e dentro desse espaço nós vamos fazer ponto alto. No próximo fazemos aqui ponto alto sozinho. Laçamos a agulha e no próximo mais um ponto alto sozinho. então aqui na linha de base nós tínhamos dois pontos altos juntos e um ponto alto sozinho de espaço. Nesta linha nós vamos ter dois pontos altos sozinhos. Cada um em um ponto separando aqui os outros dois pontos altos juntos no mesmo próximo lugar. Então agora no próximo nós fazemos dois pontos altos. Essa vai ser a nossa dinâmica. Agora laçamos a agulha e no próximo fazemos ponto alto sozinho. Laçamos a agulha e mais um ponto alto sozinho. no próximo dois pontos altos juntos. Dessa forma aqui vamos fazer até o final da linha e eu já volto. Ao finalizar a terceira linha nós ficamos aqui com 28 pontos e eu finalizei com dois pontos altos separados. Porque aqui nós temos no início da linha dois pontos altos juntos e agora nós finalizamos fazendo aqui ponto baixíssimo na terceira corrente. Novamente vamos fazer três correntes de subida. Laçamos a agulha. No mesmo lugar vamos fazer ponto alto. ponto alto. E agora o intervalo de pontos vai ser três pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Então agora no próximo ponto eu vou fazer aqui um ponto alto sozinho, no próximo mais um ponto alto sozinho e no próximo mais um ponto alto sozinho. Ficando dessa forma aqui. Agora laçamos a agulha e fazemos dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então meus amores a dinâmica agora desta linha vai ser essa. Dois pontos altos juntos, três pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Então eu vou dar a volta no meu trabalho e já venho com vocês. pontos altos. Finalizamos esta linha fazendo aqui três pontos altos separados e no total nós ficamos com 35 pontos nesta quarta linha. Agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Nós vamos fazer três correntes de subida. Vamos laçar a agulha e aqui nós vamos trabalhar nesta linha agora. Ponto alto sobre cada ponto de base sem fazer nenhum aumento. Então aqui nós vamos trabalhar apenas ficando com 35 pontos igual nós temos na linha de base. Depois que nós finalizarmos esta linha vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente. Fazemos três correntes de subida e mais uma linha de pontos altos exatamente igual com o mesmo número de pontos. Então eu vou fazer essas duas linhas de pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui as duas linhas que faltavam. A quinta e a sexta linha. Ficamos aqui com seis. três. Sendo a quinta e a sexta linha com o mesmo número de pontos. Trinta e cinco pontos. Agora nós vamos fazer três correntes. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui vinte e oito pontos seguidos dessa forma. vamos deixar alguns pontos aqui sem trabalhar. Então eu vou dar a volta aqui fazendo vinte e oito pontos e já volto com vocês. Finalizei aqui a linha deixando sete pontos sem trabalhar. Então fizemos a volta aqui com vinte e oito pontos. Agora nós nós fazemos três correntes de subida. Laçamos a agulha e viramos o trabalho. Agora nós vamos voltar fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base ficando sempre com vinte e oito pontos. Então eu vou fazer esta linha. Chegando aqui no final eu volto com vocês. depois de terminar aqui então a segunda linha nós ficamos com o nosso trabalho dessa forma. Aqui nós vamos dar continuidade até ficarmos com seis carreiras com vinte e oito pontos igual essas duas. Então nós já temos duas carreiras feitas. Precisamos fazer mais quatro carreiras de pontos altos e eu já volto com vocês. Finalizei aqui as seis carreiras tá ficando dessa forma próxima o nosso trabalho e agora nós vamos fazer aqui uma corrente e vamos caminhar por cima dessas carreiras aqui dos pontos altos deitados fazendo pontos baixos. Então em cima aqui de cada ponto alto que nós temos nós vamos fazer dois pontos baixos. Em cima dessa coluna que nós temos fazemos um ponto baixo. Dois pontos baixos juntos no mesmo lugar e um ponto baixo em cima dessa coluna. Então dessa forma nós vamos fazer dos dois lados nessa parte aqui também. Nós vamos dar a volta no trabalho dessa forma. Quando chegarmos aqui nós vamos fazer em cima de cada ponto um ponto baixo. Quando chegarmos aqui voltamos a fazer pontos baixos nessas partes aqui do nosso trabalho. Então meus amores eu vou dar a volta fazendo ponto baixo em todos os pontos até chegar aqui e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui toda a linha de pontos baixos ficando dessa forma aqui. Agora eu cortei o fio. Coloquei essa agulha de costura e vou passar por dentro desse último ponto. Eu vou virar do lado avesso e aqui vamos fazer a nossa costura na parte de trás do nosso sapatinho. Então aqui eu vou passar para o outro lado e vou costurar sempre pegando aqui dois pontos de cada lado para a costura ficar bem firme. Então eu vou dar continuidade. Eu vou costurar até essa parte. Chegando aqui eu faço um nó, escondo o fio e depois posso cortá-lo. Também já podemos aproveitar para esconder aqui esse fio e cortar ele também. Então meus amores depois de terminar a costura eu virei para o lado direito e coloquei esse enfeite. Fiz um laço aqui com uma fita e costurei com algumas pérolas bem simples. Então meus amores esse trabalho é um trabalho muito fácil de fazer. Bem rápido como eu comentei no início do vídeo e fica uma delicadeza. Aqui também nós podemos passar uma fita em volta aqui do pé da criança para poder amarrar. Vai ficar mais firme e também fica muito bonito. Depois podemos fazer um laço aqui com a própria fita. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.